galerinha da sobrevivência aventura sargento pires mais um vídeo vídeo de defesa reta é o básico cabeça defender senão não dá para sobreviver o mar não está para peixe que é que eu preciso você viu que eu estava amarrando o pé da valha ali depois torno aqui isso aqui para proteger a trilha acesso para o seu acampamento eita é o passo a passo e você está por aí fugindo de um caos que está prometido e tem que proteger seu abrigo seu acampamento suas plantações está aqui mais uma orientações é o passo a passo da sobrevivência tá vendo aí ó essa vara aí que eu estava amarrando o pé dela lá vai ficar aqui na beira da trilha trilha de acesso para o acampamento eita orientação de sobrevivência é isso aí o mar não está para peixe nós temos um curso curso de sobrevivência passo a passo feito na medida do mais simples ao mais avançado na área de sobrevivência nós temos o e-book vida no campo além das flores você que mora no grande grande centro trânsito caótico vida corrida e quer fugir desse caos enquanto em dar tempo o mar não está para peixe então temos aqui a base o nosso curso e o nosso livro vida no campo além das flores o link vai estar aqui na descrição desse vídeo acesse e comprove e tem meu amigo a sobrevivência ó conhecimento nunca é demais aproveitando aqui o ensejo e mandar um abraço para o nosso patrocinador sargento vereador junio brasão ele abraça estamos juntos vereador é isso aí o passo a passo da sobrevivência estamos aqui ó fazendo a lança com a nossa faca vamos armar a faca aqui em forma de lança na beira da trilha proteger o seu acampamento eita meu amigo é isso aí ó é o básico e se eu não tivesse a faca sargento só a lança aí uma ponta bem feita da madeira de âmago já servia ou se você tiver várias ponta né de lança feita ali de vergalhão melhor ainda porque para proteger o seu acampamento você tem que colocar várias dessas aí todos os acessos ainda de ter os rastos de engano para que qualquer infrator não chegue ali com facilidade aí ó feito isso aí encastou ele lá fiz a lança amarrei na ponta da vara aqui essa aqui essa vara aqui é você está vendo é o guia para não deixar baixar ficar na altura certo e aqui atrás aqui é o sistema de desarme puxei puxei e veja aqui você vai ver o passo a passo do desarme lá na frente onde vai passar a trilha aqui ó sistema do desarme aqui ó o gatilho aqui ó você tem que ter um pouco de experiência para fazer uma armadilha como essa e também tem muito cuidado para evitar acidentes que é perigoso depois tá certeza você nem insonha pode passar ali na frente por baixo ali ó o sistema de desarme tem a linha que vai segurar você vai ver atravessando a trilha o intruso tropeçar lá ele vai tomar uma né boa espetada na altura que você colocar essa aqui eu coloquei bem baixo para demonstração mas o certo que seja na altura do abdômen que vai pegar do peito até um pouco a altura do umbigo dependendo da altura da pessoa o certo olha o sistema de desarme o gatilho por esse outro lado aqui aí a linha vem por baixo a varetinha tá aqui ali o cordelete a preto não dá quase para você ver mas tá aí ó aí vai estar atravessando a trilha lá olha ó tá vendo aí eita meu amigo ele vai ter que super salar não se passar passou com armadilha de caça também você pode botar na altura da caça ali que vai dar certo é o passo a passo uma armadilha como essa merece ser o like o like não sei como que alguém assiste um vídeo desse e não deixa o joinha mas que não sabe ou não gosta eu fico peço até assim não se você não gostou deixa aí o dislike que a gente vai tentar melhorar né porque não sei isso aqui para quem é da área de sobreviver quem gosta desse tipo de vídeo é uma mão na roda um conhecimento único tá no ponto aí ó eita meu amigo é isso aí ó tá vendo aí a faca encassoada aí todo o sistema aí ó vamos ver lá se pega ou não pega vai bater na linha lá essa lata aí ó vê lá soltei e eita meu amigo olha aí veja o estrago aí ó tá aí entrou toda o tamanho que fosse entraria deus o livro deus o livro de quem passar isso olha aí ó passou aí já era mano esse canal aqui é completo quer aprender sobreviver tá aqui ó veja nossos vídeos aí é completo o nosso curso mais completa mais didático ainda vamos ver de novo agora eu vou baixar um pouco mais o sistema do sistema de arma aí tá a furar mais embaixo você tem uma idéia se quiser furar mais em cima subiria mas o sistema um pouco você viu que a lata furou ali em cima agora vou furar a lata mais embaixo para você ver olha o sistema olá vamos lá olá a linha bateu aí ó mais embaixo é o passo a passo da sobrevivência eita meu amigo sargento pires experiência tá vendo como armar uma lança para proteger a sua trilha é isso aí até o próximo vídeo aquele abraço tchau 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 tchau